O Sandro Borges pergunta uma coisa que eles querem saber de todo mundo isso. E cada um tem uma opinião, é a coisa mais maluca do mundo. Eles vão encontrar informações, 480 informações em São Paulo. Angélica, diz o Sandro, como está sendo a dublagem remota? Olha, assim, nunca imaginei que fosse possível, não é o sonho, porque a gente quer se encontrar, a gente quer ir no estúdio, você já está acostumado com aquele ambiente e tudo mais. Mas para mim está sendo uma surpresa muito grande, eu comecei lá em abril, eu fiz a minha primeira escala do ano passado, no final de março, começo de abril, acho que eu fiquei um mês e meio, no final de abril eu comecei, eu fiz aqui em casa, tinha um quartinho que estava sem uso, cheio de coisa, eu tirei as coisas, coloquei só umas espumas na parede, comprei um microfone, já tinha um bom computador, aí eu comecei a fazer, mas não era o som ideal, e cada dublador tem um som na sua casa, e aí eu comecei a ver que essa pandemia não ia acabar, então eu resolvi fazer um estúdio na minha casa, então hoje, não sei se dá para ver, mas eu tenho um estúdio dentro de casa mesmo, piso um estúdio, e é muito tranquilo hoje em dia, obviamente aqui no Brasil a gente tem um problema muito sério, que é a internet, ela não é uma internet confiável, ela não é uma internet que se mantém, ela oscila muito, eu tentei fazer aqui para ficar melhor, para poder gravar para a Disney, para a Warner, para todas as empresas que exigem um som um pouquinho melhor, é legal, está sendo interessante, mas eu morro de saudade do estúdio, eu morro de vontade de encontrar os colegas e de voltar para o estúdio, mas está sendo interessante, é um novo jeito de se fazer as coisas, a gente está aprendendo ainda, mas está sendo uma fase diferente, vamos dizer assim, que eu estou curtindo de certa forma, você pode ficar de pijama em casa, é uma maravilha, você liga uma escala na outra, por exemplo, se eu estava em um estúdio uma hora, eu precisaria de uma hora para chegar no outro dublador, não perde o tempo no transporte, não gasta gasolina, nada, nada, você liga aqui, clica aqui, oi gente, estou em outro lugar e é assim. Eu quero continuar com o assunto do papo do remoto, eu quero fazer um comentáriozinho, mas primeiro eu preciso dizer que a Alexia Vitória fez um superchat aqui, que ela pagou só para dizer o seguinte, ela faz curso de radionovela lá em... não é Búzios, onde é que é o lugar? É Rio de Janeiro. Ela faz radionovela e ela entrou aqui rapidinho, mandou um superchat para dizer que entrou para mandar um beijo para a Angélica. Oh, que linda. Olha que legal, né? Obrigada, obrigada. Outro beijo enorme para você, adorei. Acho que é Angra, Angra dos Reis, Carissa. Angra, aquele lugar chato, né? Chato, lugarzinho chato de morar, é uma coisa triste.